Amém. Ah. Tá raro. Ah, não sou bem. Que legal o matou. Sim, eu vou ficar moço. Aqui. Sim, eu vou ficar lá, não sei o que tá raro com ela? Tá espalhando, tá espalhando Tá espalhando, tá espalhando Tá espalhando, tá espalhando 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 Bota a cara, cara Bota a cara, meu irmão Vou pegar negativo é melhor Não sei, ó, não sei Matei, tá espalhando Matei Ah não, a cara tava sem nada Eu sou de kit Mano, eu sou de kit Mano, sempre quem tem Quem tem moeda, quem tem moeda A ideia de comprar paloma, compra, mano, porque a paloma, ela serve muito, velho, ó, tô com a mochila da paloma, tô com a mochila da paloma, tá de bala que eu tô Quatro Quatro, né, eu sou de três, né, eu sou de três, eu sou de três, eu tenho que pegar essa doze, eu tenho que pegar essa doze, tem que fazer a missão Ó, galera, sempre quando tiver com um pouquinho de vida, é... Com um pouquinho sem um pouquinho de vida, você aperta aqui, ó, no kit, assim, correndo Aí, vocês viram, né, ó, não tá fazendo barulho Não sei se fica com... pro inimigo assim também, mas pra você fica Que é um ótimo estratégico, tipo, você tiver roxando no cara e você tá com pouca vida Também, ó, se tá com pressa, se tá dentro da casa, tem um cartilho em você e você tiver com pouca vida, você vai assim, ó Faz isso, ó Aperta no botão de... de... de pular a janela e usar kit ao mesmo tempo, ó Ó, tá vendo? É... Vou ficar aqui, mano Tem que... tem que... tem que unir a cara de... tem que dar tipo de doze nos cara Se não, não... Se não, não... O cara que tá ali tem que... tem que vir pra cá Pra eu não poder dar tipo de doze nos aqui Se eu for roxando, ele vai dar capa em mim Eu não quero tomar capa, eu não quero morrer também Fica aqui Não, mano, vou ficar safe, melhor Não, não morre, não, não morre Caramba, véi Nossa Senhora, mano Nossa Eu sou muito ninja Segura essa desviada, parça Sou muito ninja, véi Sou muito ninja Caramba, véi Vou dar pra cá em cima do meu pulei pra... Caramba Seis... Cê... Quando eu tô... Ficou muito ninja... 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho que fazer a missão de dar 5 mil de dano, eu acho. Espingarda, espingarda é, pra quem não sabe, é 12, essas coisas. Tudo que tem bala de, deixa eu ver, bala de SG. Tudo que tem bala de SG é espingarda. Tchau, Alma. E esse foi o vídeo, galera, falou. Isso aí, mano.